A Fundação Cultural de Campo Mourão abriu inscrições para quem queira participar do espetáculo Alto da Paixão de Cristo, que acontece na Praça São José de Campo Mourão. Carlos comenta que a única objeção feita é que os inscritos tenham no mínimo 16 anos de idade. Não é necessário ser só espectador. Então as pessoas com idade mínima de 16 anos e sem idade máxima, que tiverem vontade de comprometimento, porque não há necessidade de ter experiência nenhuma na área teatral, pode se inscrever para participar do elenco da Paixão de Cristo 2014. Basta procurar a Casa da Cultura ou através do nosso e-mail. Para o espetáculo que acontecerá no mês de abril, os preparativos e ensaios já estão para começar. Tem início no dia 15 de março. Os ensaios vão ser todos os sábados, à tarde, com exceção dos últimos dias, que daí a gente tem que ensaia na Praça São José. E esse elenco é preparado em separado, os iniciantes, os profissionais, os amadores, aí une tudo até acontecer o grande espetáculo, que já é o 13º ano. Agora, quem quiser se inscrever, tem que vir direto à Casa da Cultura ou tem algum telefone que pode estar entrando em contato também? Para facilitar, você pode mandar um e-mail para a gente. O e-mail é simples, paixãodecristocm, arroba de e-mail ponto com, ou ligar para a gente no 3523-7889. E fala sobre os cuidados a serem tomados se tratando de um tema universal. Bom, é um tema universal. E sempre, a Fundação Cultural tem uma responsabilidade muito grande, que vamos tratar de um tema que mexe com a gente emocionalmente, e que transformou a humanidade. Então, nós tomamos todos os cuidados possíveis para que tenhamos um espetáculo e agrade sempre ao público que vá lá e sempre um grande público.